Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora tá na parte da tarde, é umas 3 horas mais ou menos. E eu tô indo lá na casa da minha mãe, vou lá ver minha mãe um pouquinho, ver a Laís também, que é aqui pertinho. E vou levar vocês um pouquinho comigo, gente. Espero muito que vocês gostem. O Bernardo já tá aqui, ó. Doido pra ir na casa da vovó, né Bernardo? Tá doido pra ir na casa da vovó? Fins! Ele gosta, né, que os priming tá tudo lá. Já estou saindo, gente. Vou levar uns negócios aqui pra minha mãe também, que eu tô precisando. E ao longo do dia a gente vai mostrando. Então já clica aí no gostei, pra você não esquecer de estar no final. Se inscreve no canal se você chegou aqui agora e não é inscrito. E vem conferir mais um vídeo. Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe, tô aqui um tempinho, tava aqui conversando com ela. Daqui a pouco eu vou descer lá na Laís também, pegando uma água aqui, ó, pro Bernardo, do filtro. Filtro de barra é tudo de bom, né, gente? Água fresquinha, tá, Bernardo? Aí tô aqui. Aqui é tão fresquinho na varandinha dela. Aí a Laís acabou de chegar, daqui a pouco eu vou lá na casa dela também. Agora são quatro e meio. Aí eu mostro lá um pouquinho pra vocês. Minha mãe tá aqui, loiríssima. Tá mais loira, né, mãe? É, menina. Eu fiz umas luzes aqui, gente, porque os brancos vão aparecendo, né? A gente vai tentando disfarçar os brancos, né? Ficou muito bonito, olha só. Eu também gostei. E os quadrinhos lá em cima, ó, que bonito que a mãe colocou. Foi o pai que fez? Foi, tá fazendo de gesso pra mim lá, os padrinhos. Olha lá que lindo. E quem pintou? Foi ele também? Eu, eu e ele. Que gracinha que ficou, gente. Foi lindo. Olha que criatividade. O pai é criativo demais. Gente, todas as vezes que eu venho aqui tem um artesanato diferente pra eu mostrar, né? Vocês já perceberam que sempre que eu venho aqui eu fico mostrando os artesanatos. Mas é porque sempre tá fazendo coisa diferente, ó. Aí meu pai tava até me mostrando aqui. Olha que gracinha. Quadrinho com a garça, ó. E aí em alto relevo, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Você passa a mão aqui, ó. Você sente. Olha que gracinha, gente. É de gesso, mãe? É. É de gesso, olha só. E depois ele pinta. Meu pai pinta quadro, né? Aí ele faz assim também, ó. E tem aqui também, ó. De cavalo. Olha que bonito. Os cavalos tudo em alto relevo também, gente. Muito criativo, né, ó. Olha que lindo. Queria ter nascido com esse dom, olha só. Muito lindo, né? Tem esse outro aqui, gente, ó. Que é uma pantera negra. Que bonito. Meu pai me deu aqui agora pra eu mostrar pra vocês, ó. Ele gosta que mostra as artes. Fica muito bonito, né, gente? Olha. Olha só. Tem um negocinho aqui pra pendurar. Olha. Tem muita coisa bacana aqui. Sempre que eu venho aqui tem uma novidade. Olha só que legal, gente. Esse alho aqui, ó. Ele é de mentira que a minha mãe comprou. Olha só. Parece alho de verdade. Que bacana. Esse cantinho é muito gostosinho. Sempre que eu venho pra cá, nós ficamos aqui, ó. Pé do fogão, a lenha. Tô chegando aqui na casa da Laís, gente. Olha que gracinha, gente. As plantinhas. Tudo rosinha. Ô, de casa. Vamos chegando, gente. Fique à vontade. Viemos. Bom café. Tô aqui terminando de preparar as coisas. Aí, gente, pra quem não conhece, essa é a minha irmã, ó, Laís. Também tem um canal. Isso, gente. Tem um canal também onde eu mostro a minha rotina, meu dia a dia. Vários vlogs. Convido vocês pra ir lá conhecer. Laís Veloso, tá bom? Vai lá conhecer o canal dela, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mostra a rotina. Olha, mostrou a tela colocando aqui as plantinhas. Olha que linda que ficou. Os cactos. Tudo arrumadinho, ó. Que lindo. Olha o quê? Tem até um tucaninho, ó. Igual o que tem lá em casa, que o meu pai fez. Olha assim. Olha. Tudo rosinha, né, Laís? Minha filha tá nessa barra corrosa. Ah, é tão bonito, né? Tem que controlar, senão vai ficando tudo roda. Igual a casa da barra. Tá muito bonitinho. Nossa, amei. Me entrar, né, gente? Tirar o chinelo. Pra não sujar. Olha, gente, que gracinha o pó tempero da Laís. Ele gira, olha só. Que bacana. Em todos os temperos. Bem prático, né, Laís? Olha. Prático demais. Eu gostei, viu? Olha, gente, que bacana. Ficava tudo nas vasilhinhas dentro do armário. Agora, assim, desocupa um pouco, né, o armário. Lá no canal dela mostrou, gente. Mais detalhes, se vocês quiserem saber onde ela comprou e tal, ela mostra lá no canal dela, ó. Tem chimichurri, tempero baiano, orégano. Tem de tudo, ó. Páprica, canela em pó. Nossa, muito prático, né, gente? Enfeita, olha que lindo. Amei. Olha que mesa bonita que a Laís fez pra nós. Tem biscoito, bolo, rosca, olha, pão, limonada, olha, limonada suíça, gente, olha que delícia. Toddy, margarina, leite, olha que delícia, gente, tudo arrumadinho. Vira e mexe, nós estamos filando a boia, gente. Nem sempre a gente mostra, mas vira e mexe, nós estamos aqui tomando um cafezinho, né? Ou eu lá, ou eu lá, ou você aqui. É, ou ela lá, ou eu cá. Na casa da mãe. É, na casa da mãe também, a mãe tá ali. Os meninos tudo aqui, ó. Não tem uma boia aqui, gente. É, só que nem sempre a gente tá mostrando, mas você tá sempre assim. Cada hora um tá na casa de um. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente, hoje é o dia seguinte, terça-feira. E tô continuando esse vlog aqui pra vocês. Estou indo agora no centro da minha cidade, de Betim. Sempre que eu falo centro, né? As pessoas sempre me perguntam, Letícia, é centro de BH? Não, gente, é centro de Betim. BH é muito raro eu ir pro lado de lá. Então eu tô indo centro resolver algumas coisas, como sempre. Aproveitei que o Claudio chegou pra gente ir lá. O Claudio tá aqui, ó, dirigindo. Oi, gente, beleza? O Bernardo lá atrás. Oi, gente. Que gracinha. Aí tô indo lá resolver algumas coisas. Tô levando também o meu copo do liquidificador. Pra eu ver se eu acho outro dele. Porque ele tá bem feinho, gente. Esses copos de acrílico, com o tempo, eles vão ficando muito feios, né? Como meu liquidificador já tem anos, tá bem feinho o copo. Então eu vou tentar comprar outro copo. Pra ficar tudo novinho, né? Ficar bonitinho. E vou passar em alguns lugares também pra resolver algumas coisas. E vou levar vocês comigo. O que der eu vou mostrando pra vocês. Imagina o calor que tá aqui. Tá muito, muito, muito quente mesmo. O calor chegou com tudo aqui em Minas. Nossa. Uma chuvinha cairia bem. O Claudio acabou de ir na loja pra mim, né? Pra comprar outro copo. E sabe quanto que é? 60 reais o copo do liquidificador. Achei muito caro. Então eu vou continuar com esse aqui, gente. Vou continuar com esse velho mesmo. E quando a gente puder, a gente compra um liquidificador com um copo de vidro, né? Porque esses copos de acrílico, com o tempo, eles ficam muito feios. E se você for trocar, é caro. Eu achei muito caro. Meu liquidificador foi 100 e pouquinho, 110 reais. Você vai pagar 60 no copo. Achei caro. Mas é isso. Voltaremos com o copo do liquidificador. E depois quero comprar um de vidro. Um copo de vidro. Que fica bem mais bonito, né? No centro tá cheio, gente. De carro, então. Nossa, Deus. Tá bem cheio. Bom, o centro da minha cidade é assim, ó, gente. Cheio de loja. A gente tem curiosidade. Agora nós estamos indo para o outro lado, que nós estamos indo lá no Super Luna, né? Que é um supermercado, pra eu estar comprando um biscoitinho que tá faltando lá em casa. É pro cantinho do café, que a gente gosta do biscoitinho que coloca lá. T rates dangerous. Tivo da minha cidade é também. Tivo do café, que pra você! Vim aqui olhar o biscoitinho Já achei É desse aqui Olha, tem forma de florzinha 2,26 Vou levar alguns desse Para encher o potinho que está vazio Você segura para a mamãe? Segura Pode levar Olha gente, eu tenho até panetone Já está chegando o final do ano Eu não gosto de panetone, gosto de chocotone O Claudio que gosta de panetone Leva para você Leva para você Nossa, está R$7,98 Nossa, está muito caro É eles mesmo que fazem Está R$7,98 Muito caro Vamos levar mais um, Bernardo Deixa eu ver esse aqui Esse está quebrado Estou aqui no ABC Vim comprar umas frutas para casa Que está precisando Até nós fazer compra Eu estou olhando o abacaxi Aqui está R$2,99 Preço bom Vou levar uns abacaxis Tem banana Parece que as frutas estão boas Vou pegar a laranja Aqui, gente Está R$1,79 O quilo Não sei se parece que não está muito novinha Não, mas vou olhar aqui Escolher aqui Vou levar a cenoura aqui A cenoura está R$2,99 O quilo Agora vou pegar tomate aqui Quanto está o tomate? Está R$2,99 O quilo Levar o gosto Tem que escolher também Está bem maduro Vou ter que olhar aqui Os mais durinhos Quanto é o preço R$1,99 A barana prata A fatura é bem preço Deixa eu pegar a prata Chegamos em casa, gente Passei lá no centro bem rápido Hoje tinha muita coisa para fazer Tive que resolver outras coisas, né? Então eu já aproveitei Já comprei algumas frutas aqui para casa Porque hoje eu não tive tempo De fazer as compras do mês Então passei só para comprar O que estava faltando E o dia que o Claudio tiver um tempinho Nós vamos lá fazer as compras Então já comprei Porque já está faltando Algumas coisas, né, gente? Aí quando a gente for fazer E tiver ainda Às vezes eu não preciso comprar Só inteiro uma coisa ou outra Mas aí eu já trouxe Aproveitei, passei no Superlune Trouxe os biscoitinhos Que a gente gosta, né? Para eu repor ali no cantinho do café Que está faltando E passei lá no ABC E comprei algumas frutas, né? Que lá os preços estavam bons Aí comprei melancia Que tinha um tempão Quando eu comprava melancia, gente Agora está quente aqui Melancia picadinha, geladinha Ficou uma delícia Aí eu comprei, né? Metade de uma melancia Depois tem que picar Comprei batata doce A batata doce estava R$2,29 o quilo Deu R$2,83 Comprei limão Que deu R$4,21 Comprei cenoura Que deu R$2,00 O quilo estava R$2,99 Comprei banana prata Que deu R$2,60 O quilo estava R$2,99 Comprei laranja Laranja estava R$1,79 o quilo Deu R$3,87 Tomate também O abacaxi Vocês viram Estava num preço bom R$2,99 a unidade Do abacaxi Que acabei trazendo Trouxe cebolinha Salsinha Que eu estava sem também Que eu gosto muito Desses dois temperinhos E foi isso, gente Que eu comprei Só para repor mesmo As coisas que estavam faltando E o total deu R$34,53 Fora o biscoito O biscoito foi separado Que foi em outro supermercado Eu tirei as frutas daqui Para eu poder abrir uma caixinha Que chegou para mim Lá no correio Hoje eu aproveitei Passei lá no correio E tinha essa caixinha lá Nem esperava, gente Passei assim Por passar a mesa Já que eu já estava perto E tinha uma caixinha lá para mim Quem mandou foi a Massa Cavalcante Ela é de Pernambuco Olha só, gente Que legal Ela é da cidade de Cabo de Santo Agostinho Em Pernambuco Olha só que legal, gente Nossa, de tão longe, né? Aí eu vou abrir aqui, ó Com vocês Para a gente ver o que ela mandou Ó, abri a caixinha Já tem uma cartinha aqui, ó Tem várias coisinhas aqui, gente Nossa, que lindo Eu já estou brincando aqui Deixa eu ler a cartinha dela primeiro, gente Senão depois a gente empolga, né? Vou olhar a cartinha dela Ela colocou assim A graça e a paz de Cristo, Letícia Parei para assistir seus vídeos E resolvi te escrever Já faz alguns dias Que comprei umas lembrancinhas aqui Da minha cidade E de Porto de Galinhas Para te enviar E hoje estarei te enviando São simples, mas é com muito carinho Admiro muito a dedicação Que você tem pela sua família Pela sua casa Que Deus continue lhe abençoando Sempre assiste os seus vídeos Pois amo suas dicas incríveis Suas receitas Inclusive algumas receitinhas Tento fazer E o pessoal aqui ama Letícia, vejo algumas semelhanças em você É porque tenho zelo pelas minhas coisas Pelo meu lar E vejo em você essa semelhança Quando assiste seus vídeos Me dá mais vontade de cuidar do meu lar Pois você faz tudo Com tanto entusiasmo Que contagia Sim, não poderia esquecer De falar dele O Bernardo é muito fofo Minha mãe Dona Ruth Completa mais um ano agora Dia 28 do 8 Gostaria que você falasse Mandando os parabéns Para que eu possa mostrar para ela Vou concluir com muito amor e carinho Quando você vier visitar Pernambuco Não esquece de me avisar Ou seja, desde já lhe faço o convite Tchau e até a próxima Espero que goste das lembrancinhas Foi com muito carinho Mas são simples Aí ela deixou aqui gente O salmo 92 Do 1 ao 2 Colocou assim Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã O teu amor Leal E de noite A tua fidelidade Nossa que lindo né Esse salmo Amei a cartinha Márcia Nossa muito linda Depois eu vou ler novamente Que eu gosto de Depois relear a carta Com mais calma Que a sua mãe fez aniversário Dia 28 gente E hoje que eu fui pegar a caixinha lá Eu passei lá esses dias Mas ainda não tinha chegado nada pra mim E passei hoje novamente Então dia 28 A dona Ruth Completou mais um ano né Então Deixa eu mandar um beijo aqui pra dona Ruth Meus parabéns viu dona Ruth Muitos anos de vida Que o Senhor abençoe cada dia mais a senhora Tá Olha gente Que coisa mais linda Olha só Acho que é um porta chaves Nossa muito lindo Legal gente É tudo esculpido na madeira Olha só que bonito As casinhas O nome aqui ó Olha que bonito gente Nossa eu amei Ai que gracinha Gente Ai que lindo Olha É um porta batom Ai que coisa mais linda Olha que lindo Gente que lindo Ai agora deu mais vontade ainda De ter uma penteadeira Pra deixar lá em cima assim É exposto Ai gente Que lindo Nossa Muito lindo Viu Ó Tem mais coisa gente Que tanto coisa que ela mandou Olha Ela mandou um puxa saco Que lindo Olha o puxa saco que ela mandou Gente Branco com vermelho Eu amo essas cores né Eu amo vermelho Olha que lindo Puxa saco Olha que lindo gente E vem escrito porto de galinhas Ó Que ela comprou Ela falou que trouxe de porto de galinhas Olha que lindo Nossa Que lindo Quanto carinho Olha só Eu acho que é um batimão né Acho que é um batimão Olha que lindo gente Nossa Eu amei De galinha também Olha que linda Olha Tudo combinando ó Combina com o puxa saco Olha que lindo Nossa Eu amei Gente Olha que lindeza Que ela mandou Ela me mandou um porta chá Olha que lindo Tem dois bulizinhos E aqui em cima ó Aqui em cima vem escrito ó Porta chá Cabo Pernambuco Olha que lindo gente Nossa eu amei Aí você coloca o chazinho aqui dentro né Abre aqui ó Deixa o chazinho aqui dentro Nossa Marcia Eu amei Todas as lembrancinhas Que você me mandou Muito lindo Já tem até chá ali Alguns tem pouquinho Mas eu acho que eu já vou colocar aqui Nossa Achei muito lindo gente Nossa Nossa Marcia Eu amei demais Todas as lembrancinhas Que você me mandou Nossa Muito lindas Deus abençoe Viu Pelo carinho Gente Eu sou muito grata Por esse carinho Que vocês tem por mim Só o carinho Que vocês me transmitem Aqui nos vídeos Através dos comentários Já é um grande presente Pra mim Gente Tô falando isso de coração mesmo É Vocês não sabem assim O tanto que vocês Me colocam pra cima Me animam Eu já falei aqui várias vezes Mas é verdade Então Nem precisam se preocupar Esse carinho Que vocês tem pela gente aqui Já é um grande presente Já anima a gente tanto Vocês não tem ideia Vocês me ajudam muito também Não é só eu que ajudo vocês Como vocês são Mas vocês me ajudam muito Me colocam pra cima Me animam também Tem dia que eu tô desanimada Eu começo a ler os comentários de vocês E nossa Eu fico com uma alegria tão grande Aquele ânimo pra gravar Então É uma troca né gente Eu sempre falo isso Mas é uma troca ali E muito obrigada Viu Marcia Pelo carinho Por todas essas lembrancinhas Que você me mandou Eu vou usar com muito carinho Viu Muito Muito obrigada mesmo Um beijo Marcia pra você E muito obrigada Viu Amei Amei demais mesmo Bom gente Tô aqui na madrugada De quarta-feira Editando esse vídeo Pra vocês E eu esqueci de finalizar Foi corrida a hora Que eu cheguei Mais cedo Então acabei esquecendo De finalizar o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E quero agradecer Vocês gente Porque nós já somos 140 mil Inscritos aqui no canal Tô muito feliz Que a nossa família Vem crescendo Cada dia mais Já fiquei super feliz De a gente ter chegado Aos 100 mil 140 mil Então é um sonho Muito obrigada Viu gente Por todo carinho Por vocês sempre Estarem aqui com a gente E eu fiquei muito Muito feliz mesmo Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau